Olá gente, bom dia. Pelo lugar que eu pedi licença para estar lá. Eu sou o pastor Capelão Ramononato, vice-presidente do Ministério Chequenai, mas eu quero que a pastora realmente se manifeste e fale a respeito do porquê minha chegada nesse ministério. Bom dia para todos. É com muita honra que estamos hoje nomeando o pastor Capelão Raimundo Nonato como vice-presidente desse ministério Assembleia de Deus a vivamente chequenar há 18 anos aqui na face da terra ganhando almas para Cristo que é o importante, sábio é quem ganha alma para Cristo e em nome de Jesus levarmos esse ministério ao norte, sul, leste e oeste para com que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Amém. Eu me sinto muito honrado de poder estar assumindo esse ministério e vou dar tudo de mim para continuar ganhando alma para o Senhor que essa é a nossa missão aqui na terra. Muito obrigado, minha pastora e até a oportunidade que é no Deus. Paraíso. Música